Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagaça desse canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo rapidinho. Eu quero compartilhar com vocês a minha mais nova gambiarra, o meu softbox. O softbox gambieiro tabajara que está aqui atrás. Deixa eu pegar a câmera aqui para mostrar para vocês. E o meu softbox nada mais é do que um lençol pendurado no teto. Essa luz bem suave está batendo, é porque tem um lençol na frente do painel LED. Então essa aqui é a situação que se encontra o estúdio. Eu fico sentado ali, a câmera fica ali e eu coloquei um lençol pendurado com a luz que me ilumina atrás. Eu uso esse painel LED para iluminar, mas vocês que não tem painel LED, dá para fazer a mesma coisa. Pendurar um lençol e colocar um abajur, uma lâmpada ou qualquer coisa aqui. E sentar ali com a câmera aqui e se filmar e fazer um vlog da hora. Então eu estava precisando de um softbox maior para poder filmar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E essa aqui é uma solução muito boa e também uma solução muito barata. Mas é isso aí, agora que vocês sabem como é que faz o softbox, eu vou chamar minha esposa para vir aqui. Vou fazer uns vídeos dela para ver se essa luz presta mesmo, qual é que é. E aí 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 E a luz ali atrás do lençol E o lençol E esse é o meu softbox. Então é isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Para vocês que precisam de um softbox bom, bonito, barato, espero que esse vídeo aqui venha ajudar vocês. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, até a próxima, valeu e tchau! E aí 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 E aí